O Game Pass é o serviço que mais vale a pena no mundo dos games hoje em dia. Com pouca grana você consegue acesso a jogos excelentes. E dentre esses jogos existem alguns excelentes e sensacionais jogos de corrida, que são praticamente o gênero no mundo dos games que já chegou quase à perfeição. Então é isso que a gente vai fazer aqui pra você hoje, querido gafanhoto. Vamos listar aqui os 5 melhores jogos de corrida do Game Pass. O primeiro jogo da lista acabou de sair e é o Forza Horizon 5. É isso mesmo, pessoal. Acabou de sair o Forza Horizon 5 e ele já está disponível no Game Pass. Que jogo sensacional, além de ter uma gameplay incrível aí, cheio de variações nas estações do ano, que já veio no Forza Horizon 4, agora está mais ainda incrível no Forza Horizon 5. Você também tem gráficos que tem gente confundindo com a vida real. É isso aí. Várias publicações aí já lançaram imagens que a galera não está sabendo, está achando que a imagem real é do jogo e a imagem do jogo é a real. Então é uma confusão incrível porque a gente está chegando já em patamares incríveis e que a gente nem imaginava há alguns anos atrás, porque os jogos de corrida estão sensacionais. Então o Forza Horizon está aí pra você se divertir e também pra ter uma experiência de um jogo de corrida daoríssima. Com certeza ele merece estar nessa lista. Você pode pegar ele. Você pode pegar ele. O próximo jogo da nossa lista é o Fórmula 1 2019, que também entra pra aquela categoria de jogos quase perfeitos. Porque além de ter a gameplay sensacional, cheia, mas cheia. Cara, esse jogo tem tanta opção pra você mexer no carro que eu até fico confuso e até acho que talvez seja feito para pilotos de verdade, porque é tanta opção pra você mudar, pra você mudar os detalhes e o carro se comporta diferente dependendo do tipo de detalhe que você muda, que faz com que a gameplay realmente seja totalmente adaptável aí pra sua habilidade. Além disso tudo, tem os gráficos sensacionais. Com certeza aqui, né, você confunde direto se é uma transmissão aí da Globo com o Galvão narrando ou se é um jogo que você tá jogando ali no seu videogame. Então é sensacional, vale muito a pena e tá lá de graça X no seu Game Pass. O terceiro jogo da nossa lista é o Wreckfest, jogo aí de demolição, corrida de demolição, onde o seu carro vira, sei lá, patê. Porque, cara, tem um sistema tão legal de destruição do carro nesse jogo que você consegue destruir partes insignificantes. Você vai vendo, cara, a lataria do carro saindo, o motor, o farol, tudo que tiver no carro você consegue ver destruído nesse jogo que foi feito pra isso, né? Um daqueles jogos de demolição. Ele tenta simular aqueles... Aqui no Brasil até que não tem tanto, né? Tem em alguns lugares até, mas lá nos Estados Unidos é bem famoso essas corridas de demolição, né? Eles fazem eventos gigantes lá e esse jogo tenta simular esse tipo de evento, né, cara? E consegue de um jeito sensacional. Além de ser bem divertido, ele ainda conta com essa potencialidade aí de você destruir o carro, que é uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, no Fórmula 1, o seu carro até destrói no Fórmula 1, mas não é o objetivo do jogo, né? E no Forza a mesma coisa. São jogos que não tem esse foco. Já ele não, né? Já ele foca nisso. É a gente que é um pouco mais, sei lá, maluco. E gosta de ver o carro se quebrando, se zoando e batendo no outro. E acontecendo um monte de acidente. E ninguém se ferindo, que é a melhor parte. Você consegue ver tudo isso no Wreckfest. O quarto jogo da nossa lista é o Burnout Paradise. Esse aqui também sensacional. Outro jogo em que o carro se estatela na parede e você fica feliz, né? Porque ninguém se machucou de novo. Mas é um jogo sensacional aí. O Burnout Paradise talvez seja o melhor Burnout. É aquele Burnout que é um mundo aberto e tal. E tem aqueles modos sensacionais que... Tem um modo que é especificamente feito para você destruir o maior número de veículos possível, cara. Então é sensacional. É um jogo que tem uma cabeça extremamente arcade. Então é aquele jogo de corrida que você vai jogar para se divertir. E você pode jogar com seu pai, com a sua mãe, com qualquer um que pegou o controle. Consegue jogar o Burnout Paradise. É um jogo bem amigável mesmo para pessoas que não entendam muito como funciona o videogame. Então você consegue jogar com todo mundo e ainda se divertir de um jeito maravilhoso. Com carros explodindo a torto e a direito. E o quinto jogo da nossa lista é o Dirt 5. É, pô, cara... Olha só, mano. A gente tem Forza Horizon, Fórmula 1 e Dirt, cara. As três maiores franquias de jogos de corrida da atualidade. Aí, óbvio que tem o Gran Turismo, mas o Gran Turismo é da Sony. Então não ia estar aqui, óbvio. Mas essas três aí, tirando o Gran Turismo, estão aqui no Game Pass. E as três são sensacionais e valem muito a pena você jogar. E o Dirt 5, com certeza, é o jogo de Rally. É o melhor jogo de Rally que existe. Não tem outro jogo para bater. E está ali, cara. Sempre com aquela gameplay sensacional, gráficos incríveis. Tudo aquilo que eu já falei dos outros jogos, né? Ele foca um pouco mais no realismo. Mas o Dirt também dá aí aquela aberturinha para você fazer algumas campanhas e algumas corridas um pouco diferentes. Que envolvem umas coisas um pouco mais viajonas, assim, do que só na realidade. Negócio de competir destruindo os negocinhos para conseguir ponto, fazendo zerinho, não sei o que lá. Competições, assim, mais variadas. Então tem para todos os gostos aí no Dirt. É sensacional. E está lá de graça X também no Game Pass. Então, com certeza, jogue Dirt sim. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha lista com os 5 melhores jogos de corrida do Game Pass. Deixa aí se você acha que poderiam ter entrado outros jogos aqui. Porque tem mais jogos de corrida sim no Game Pass. Não são só esses 5. Então vá lá, aproveite, dê uma olhada e confira. E também não esqueça de deixar aqui no nosso vídeo, querido, aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Também não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de se inscrever no canal. Obrigado.